Oi, meus amores! Hoje eu vim aqui na fábrica de Comfort entender como eles conseguiram pôr óleo de argã no novo amaciante. Eu tô muito curiosa, vamos lá? O que o óleo de argã faz? Previndo ainda nos futuros. Um tecido novo, um tecido lavado com Comfort, percebam que ele manteve a mesma forma. Esse aqui é um tecido lavado sem usar amaciante. Olha como ele perde a forma. Tem a roupa por muito mais tempo também. Gente, que ideia genial pôr óleo de argã no amaciante, não é? Faz todo sentido, dá pra sentir assim um tecido mais hidratado só de tocar na peça. Tô louca pra testar em casa na roupa do pessoal lá. E você, já experimentou? Posta o resultado com a hashtag VidalongasRoupas no Instagram que eu quero ver tudo. E você, já experimentou. E você, já experimentou? E você, já experimentou?